E seja muito bem-vindo ao novo quadro do canal onde eu trago um resumo das notícias mais quentinhas do momento em menos de um minuto. Esse quadro não tem nome, mas logo logo ele já vai ser batizado. E se você não quiser perder esse quadro, se inscreve no canal que você nunca vai perder. Beleza? Bora lá! E o CD Projekt está colocando seus funcionários para longas horas extras de trabalho para poder entregar o Cyberpunk 2037 até o dia de seu lançamento, que será no dia 19 de novembro. Os funcionários terão que trabalhar 6 dias por semana e todos com longas horas extras para garantir que o jogo seja terminado antes da data programada. Isso que é a indicação, hein? E o jogo Marvel's Spider-Man Remastered ganha um novo trailer mostrando as melhorias gráficas e de performance. O Remastered está programado para ser lançado em 19 de novembro e o preço sugerido é de R$ 349,90. E por fim, o GeForce Nova ganha uma nova utilização, 2.0.24. E dentre as novidades, os jogos poderão abrir em até 5 segundos, as versões de PC e Mac vão vir bem mais rápido e alguns problemas e o cozinado do NVIDIA Enso foram corrigidos. A versão 2.0.24 vai ser disponibilizada para o pessoal em pouco em pouco. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais e falou!